Então camada, olha nóis aí mais uma vez, canal clandestino channel, diretamente da terra da tia Bete Tizendo as veias, novela pra macho, pausa feita, pausa feita, vambora Como prometido aí, vamos sair aqui dessa empresa aqui, vamos lá pra segunda entrega do dia Na cidade de Reading Agora ficou meio zoada ali atrás, porque o peso ficou todinho lá atrás, né? Ficou pouca coisa aqui na frente, né? Ficou bom, né? Ou seja, carregaram igual o botão deles, né? Não ficou legal Acho que eu tenho que apertar aqui o... Os botões... Vou mostrar aí pra frente pra vocês, já vou virar logo, porque... Ah, depois fica complicado pra mim mexer aqui, né? Então tá aí, ó... Portão abrindo, espero que a imagem fique legal, pra quem curte aí paisagem, vamos fazer imagem só de paisagem Pra dar uma variada... Pra dar uma variada... Porque é bom sempre dar uma variada, pra não ficar sempre na mesmice Se começar a chover, eu tiro ela daí, porque aí a imagem não fica boa, né? Mas por enquanto, ó... Não sei nem se eu coloquei o endereço da próxima aqui... Coloquei, sei lá... Bora Também numa área bem rural mesmo, né? O lugar é massa Fazendinha Engarrar aí, não Nas árvores Pessoal fica invocado com a... A... Com as estradas que leva nas fazendas, né? São todas asfaltadas, né? Quase não tem estrada de chão mais, né? Realmente é assim, ó Tipo o que leva na... Né? Na sede das fazendas aí e tudo mais Aí é tudo asfaltado, né? Não tem estrada de chão mais Eu mesmo quase não... Peguei não Casos raros aí, que eu entrei em algum lugar aí que tinha estrada de chão ainda Mas se não Bom, acho que eu ia ter que virar aqui à direita Mas o Navebas tá mandando a gente pegar à esquerda Eu vim pela direita E o navegador tá mandando continuar aqui, né? Então, vamos seguir aí, né? São 11 horas e 3 minutos Temperatura 10 graus, né? Próxima entrega é a cidade de Reading Que praticamente já é, tipo, voltando lá pra... Lá pra casa, né? Daqui lá tem 1 hora e 20 minutos, né? De estrada Joga lá em torno de meio-dia e meia mais ou menos Essa aqui é a A4 Estrada A4 Esse é o que a gente tá aí nas proximidades de Swindon Bem rural mesmo, né? Quando eu já falei várias vezes aí nos vídeos aí, né? Que eu acho... O que eu acho legal da Inglaterra É que ainda tem esses espaços assim, ó Sem pouca casa, né? Pouca fábrica Ainda tem bastante, né? Ainda tem não Ainda tem não Acho que sempre vai ter, né? Porque eles preservam por isso aí, né? Eu tiro de exemplo na casa da Itália Que eu já morei lá, né? Esses espaços assim Quase não tem mais Galpão pra todo lado agora Isso aqui é tipo uma faixa de pedraço Para os cavalos Essas proteção aí Que legal E ali atrás tava escrito ali, né? Atenção Horses Crossing Show de bola Olha só esse pavo aí Restaurante pavo Olha que legal Levando a galera Pra dar aquela turistada Com clandestina Na terra da Tia Beth Sete Bem na rotatória eu entrei antes de três caminhões, estava vindo três caminhões ali Estou vendo que está agarrado lá atrás, ficou melhor para mim, né? Essas casinhas com esses tetos engraçados, parece aqueles, sei lá, Alice no País das Maravilhas Ou aqueles contos de fada com aquelas casinhas parecendo um cogumelo Acho muito legal Tchau, tchau Olha a igreja na massa aí, ó. Desconstruçãozinha, tudo vitoriana. Tudo no tijolinha. Tem que ir direto lá. Onde é que eu tenho que virar aqui? Não, nem aqui não, é mais lá pra frente. Bora, meu povo. Vai, o povo vai reto aqui e eu vou entrar lá. Acho que daqui não, porque aqui vai bater bem dentro do centro da cidade ali. E eu não tô querendo ir lá, não. Acho que ali onde tem a rotatóriazinha ali, a esquerda, né? Essas paradinhas gozadas em cima dessas vans assim, ó. Acho que é pra ventilação, né? Então, vamos lá. Olha, ele passou. Vambora. A maioria das carras aqui é tudo nesse estilo aí, ó. Suíndo M4. Vamos pegar a Suíndo M4. Vamos pegar a Suíndo M4. Vamos seguir aqui o que o Papai Naveba tá falando. O Papai Naveba tá falando. Vamos lá. Galera, eu vou deixar um link de um vídeo aí pra vocês, né? Pra vocês assistirem. O canal Grita Crica. Nosso amigo fez uma análise da... Digamos, do meu canal e da minha pessoa, né? Que eu achei super legal. Achei super interessante e gostaria de compartilhar com vocês, né? Já lá, já vai lá, já dá aquele like, já se inscreve no canal dele também. Pra dar aquela força, né? Mas achei muito legal as palavras que ele usou e a... O modo que ele... Que ele interpreta os vídeos, né? Que ele interpretou os vídeos, né? O meu modo de ser, né? De fazer, né? Coisa que muitos de vocês também, eu vejo em base aos comentários, né? Consegue absorver. E muitos que eu vejo que não pega completamente pelo lado contrário, né? Tipo, o fato de eu brincar muito, de... O jeito que eu converso, né? Tipo, tem muito que leva pelo lado que... Não, o cara não é sério, né? O cara... Sei lá. O que isso é... É normal, né? O ser humano é... Ele é acostumado a... Pra que lado que é agora, aqui? Acho que é pra cá, né? Esquerda. Agora é bugou aqui. Bela vida! Pizzaria, restaurante italiano e pizzeria. O ser humano é acostumado a... A julgar pela capa... O livro pela capa, né? Nunca nem abri o livro pra saber o que tem dentro, né? Então... Ver a capa, não gostou, já sai julgando o livro. E achei bem legal. Bem interessante, né? Eu tinha compartilhado o meu Facebook, mas obviamente... Ah... No canal sempre... Sai, né? Depois, né? Porque... Se expulsar e descer pra entrar, eu entraria que eu tenho que colocar diesel. Acho que não vai ter bomba pra caminhão, hein, não? Não. Ele tá aí dentro, ele sai arrebentando tudo, hein? Vamos virar aqui, ó. Tô interrompendo o assunto aí, porque o lugar... Como o lugar é novo, eu não conheço... E tem essas casinhas aí do... Do... Do fabuloso aí, o... Fantástico Mundialice, né? Acho que vai ser por aqui mesmo, né? Sei lá. Vambora. E tem muitos que pegam pelo lado errado, né? Tipo... Já sai julgando, já sai... Jogando merda pra cima e... Pronto, né? Mas ele teve uma análise que eu... Que eu curti pra caramba, gostei muito mesmo, né? Um forte abraço aí pra ele. Canal Grita Clica. Vou deixar o link aí nos comentários, né? O primeiro comentário aí, eu vou fixar ali em cima. Pelo menos conforme vocês forem entrando e assistindo, né? Depois vocês acabarem de ver o vídeo aí. Se quiser lá escutar uma... A teoria da conspiração do clandestino... Vou deixar aí pra vocês aí. Eu agora estou cada vez socando no meio do mato. Eu tinha vindo ali... Tinha visto a placa pra M4. Acho que é por aqui. É, por aqui mesmo. Tá escrito ali, ó. A gente tá na estrada certa. E... E eu brinco muito, né, galera? Tipo... Pra mim já... Tipo assim... Já tem muita coisa séria no mundo, né? Tipo assim, aquele mundo sério. Já o nosso trabalho, tudo mais. Já vê o povo ali tá sempre cabisbaixo, né? O povo tá nervoso. Trânsito mais, problema demais. Que foi a mesma coisa lá do caso. Lá daquela empresa lá da Itália, lá, né? Tipo, eu fiz uma revolução ali dentro, né? Tipo... E quando eu entrei lá... O povo era muito depressivo. Mas depressivo mesmo. Mais pelo caso... Por causa do trabalho, né? O horário que a gente entrava. Os turnos que a gente tinha. Então assim, era massacrante, né? E o pessoal... Obviamente, não é que tinha tantos motivos pra sorrir, né? E eu, com o meu modo maluco de ser, né? Tipo... Cheguei lá dentro e toquei o terror naquele pessoal lá, né? Não é à toa que eu consegui fazer dois vídeos lá, né? Que tá aí no canal aí do pessoal dançando. Né? Que tinha até um conhecido lá que falou... Eu duvido você conseguir fazer isso aí. Que quando eu falei, né? Que eu queria fazer, né? Eu fazia um vídeo de a gente dançando, né? Que é aquela música do Rap. Depois a gente fez outra lá com a... Do Black Eyed Peas, né? Ficou super legal o vídeo, né? Mas tipo... Era tipo uma empresa... Impossível de fazer, né? Tipo... Que dia que você vai colocar esse band de... De ogro aí pra dançar, cara? Eu quero até ver se eu consegui fazer isso. E consegui fazer dois vídeos. Não só dois vídeos. O primeiro eu coloquei esse pessoal pra dançar sem música, né? Tipo assim, empolgação, né? Aquela pilha que eu colocava neles, né? E ficou... E marcou. Marcou. Porque o pessoal lembra... Lembra até hoje, né? De volta e meia alguém me pede pra... Oh, me manda um link aí de novo. Porque eu quero relembrar, né? Eu publiquei no Facebook esse dia atrás aí também. Eu marquei todo mundo lá, né? Porque foi uma... Pra mim foi uma vitória pessoal. Dentro de mim, né? Porque parecia ser um obstáculo grande, né? Tipo... Porque a vida já é complicada. A vida já é cheia de problema. O pessoal já não... Passa dia, entra dia, sai dia. O pessoal tá sempre com menos vontade de sorrir, né? Vive sempre naquele mundo cinzento, né? Aí muitos veem esse modo... Esse modo de ser meu, né? E acham que... Tipo assim, que não seja uma pessoa... Que coisa que depois cai, cara... Né? De queixo no chão, porque vê os resultados no trabalho, né? Tipo o reconhecimento, no caso, igual do meu patrão, né? A troca de caminhão, aquela coisa toda. O trabalho. Tinha acabado a bateria... A bateria não, a memória na... Bem no meio do assunto, né? Agora já... Já estamos saindo aqui já. Deixei a rodovia M4 aqui pra trás. A329 já tá bem aqui, né? Começou a chover também, por isso que eu tirei a câmera dali. Começa a chover bem na hora que eu tô chegando na... Na obra, né? Essa aqui é a parte boa. Bom, a construtora se chama... Se chama... Se chama... Se chama... Se chama Dynahurst. New Premier Inn. Tem um monte de informação aqui, mano. Curtis Plante. Vamos ver. A primeira obra que a gente vê vai ser ela, né? Pronto, já parou de chover, já deu. Grua que é bom, eu não tô vendo nenhuma, né? Winash... Early. Winash. Amarelo, vambora. Ó, tem uma albrinha bem aqui, ó. Vai ser aqui, né? Vamos ver? Váqued. Váqued. Valho. Váqued. Agora... Váqued. Ah, 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 drip build Puxar um pouquinho aqui pra frente Vamos lá perguntar porque Pelos nomes que eu tô vendo aí na porta Não tá batendo não Vamos lá perguntar, né Pelo código postal é aqui, ó Nessa rua aqui, nessa rua não Aqui mesmo Vamos lá, dar aquela perguntada básica Dei sorte, é aí mesmo Vamos dar uma rézinha aqui, a gente entra de frente Se os carros der uma trégua, né Vamos ver aqui, acho que vai dar agora Ele falou que tem jeito de virar lá, apesar que tem, ainda não levantar nada Ainda tá começando agora a obra, né Chegar agora, ele falou que chegou as máquinas agora, tudo mais, então não tem nada ainda Tá fazendo a terraplanagem Bom, como sempre aí, curtiu galera, né, já deixa aquele like, já compartilha É nóis, mais uma viagem com vocês aí Lembrando aí, vou deixar o link aí do vídeo lá pra vocês lá assistir lá, né, já dá aquele like também no No vídeo do nosso amigo, já se inscreveu no canal dele Esperar aqui um pouquinho aqui pra ver onde eles querem É nóis Beijo na bunda, até a próxima e fumo! Tchau